Então você aprovou o cuspe em Gilson, você acha que foi bem feito pra ele? Eu não tô dizendo que eu aprovei o cuspe, eu acho que não tem como defender uma cuspida na outra pessoa nesse sentido, eu vou ser sincera, sendo que eu acho que ela se sentiu muito traída por ele, porque assim, o que eu observei assistindo é que Gilson era o cara amigo de todo mundo, não tinha grupo, já tinha falado que não votava junto com ninguém, que ele fazia o jogo dele sozinho e Luana tinha uma amizade com ele dentro da casa, eles brincavam, conversavam, iam treinar juntos e aí no momento em que ele foi e votou atacando o grupo, o grupão lá, então eu acho que foi um sentimento de traição e de tipo, aí ela se revoltou, né, ai você é um falso, é mentiroso porque você disse que ia fazer uma coisa e fez outra e eu acho que, eu não acho que foi bem feito o cuspe, mas foi bom porque, ó, onde eu tô aqui por causa do cuspe? Eu acho, eu acho que deu uma animada em A Fazenda, porque o povo espera uma semana mais enérgica quando começa, A Fazenda 13 começou acelerada, 14, 15 e a 16 tava meio amarrada, o pessoal batendo palma pra declaração na hora do voto, fizeram logo dois grupos também. Tava muito xoxo, gente. Tava xoxo. Tava sem emoção, assim, eu senti falta desse desse punch, dessa briga, dessa confusão. Ontem ela trouxe mesmo isso, não tem dúvidas, ela entregou mesmo. Entregou, entregou. E pra mim, o plus de tudo isso foi a cara de Raquel quando ela deu cuspe. Gente, se você for no Ibaia pra dar uma olhadinha, é a cara de todos nós, que nem eu acordei no cochilo, assim, ó, paralisada, tipo assim, mulher, você cuspiu mesmo nele. E hoje há oito no ar.